O que é a declaração pré-preenchida? Nós temos uma expectativa, mas esperamos que sejam bastantes declarações utilizando essas facilidades e essas novas funcionalidades. Quais as principais novidades, então, para este ano? É justamente essa, né? É a declaração pré-preenchida, embora ainda com a necessidade da certificação digital para a utilização desse meio, mas é uma grande novidade e nós vamos avançar nos próximos anos e temos expectativa de que o número significativo de contribuintes venham utilizar a declaração pré-preenchida. O certificado digital, por trazer mais segurança e se tratar, portanto, de novidade, a declaração pré-preenchida, esse certificado digital é uma assinatura que identifica com segurança o contribuinte, então ele vai poder acessar as suas próprias informações que vão estar disponíveis para analisar aquilo que lhe foi disponibilizado pré-preenchido. Essa certificação digital é comercializada no mercado por diferentes empresas e um serviço prestado por empresas privadas e apenas com o uso dessa certificação é que essa funcionalidade vai poder ser utilizada. A gente pode dizer que o formulário pré-preenchido, por enquanto, está só em fase de teste. A expectativa da Receita é que depois isso seja ampliado mesmo para quem não tem esse documento? Não, na verdade, não estamos em fase de teste. Nós estamos entregando um produto pronto, um produto com muita facilidade, com muitas funcionalidades, mas que no primeiro momento vai ter essa exigência da certificação digital, que é um meio que está se multiplicando na sociedade cada vez mais. O maior número de pessoas e, portanto, de contribuintes dispõem dessa facilidade da certificação digital para a sua vida normal, interação com bancos, com outros órgãos públicos, com o setor privado. Então, o número de usuários da certificação tende a crescer cada vez mais. Eu gostaria que o senhor dissesse para o contribuinte qual é a vantagem dele fazer pelo tablet e pelo smartphone. A Receita quer aumentar o número de contribuintes que declaram dessa forma. Qual é a vantagem? Por que ele deve fazer desse jeito? As vantagens são enormes. O contribuinte poderá estar em qualquer ambiente, ele poderá estar no consultório médico, ele pode estar na praia, ele pode iniciar na piscina, ele pode iniciar o preenchimento da sua declaração pelo tablet, pelo smartphone, ele interrompe, isso fica salvo na nuvem, depois ele retoma a sua declaração naquele mesmo aparelho que ele estava ou em outro aparelho e aí ele tem facilidade de, aos poucos, ir preenchendo a declaração e ganhando tempo no transporte urbano, em qualquer local que ele esteja, ele tem essa facilidade do preenchimento da declaração por aparelho móvel. O ano passado pouca gente usou os dispositivos móveis. É verdade, porque nós lançamos somente em abril, a declaração já estava em curso, mas mesmo assim ainda havia mais restrições, esse ano o número de restrições para a utilização dos aparelhos móveis reduziu bastante, 90% dos contribuintes podem utilizar o smartphone e o tablet e por se tratar de novidade, o crescimento é paulatino. A gente espera que dentro de alguns anos a maior parte das declarações sejam entregues, sejam elaboradas por meio desses dispositivos. O que vai fazer pelo site não precisa esperar o dia 6 de março? Já pode aproveitar a folga do carnaval para já se adiantar? Sem dúvida, eu acho que aproveitar a folia momesca, aqueles que não são adeptos e vão fazer algum retiro, aproveitar esse momento para preencher sua declaração e a partir do dia 6 de março já poder encaminhar para a Receita Federal. Você explica para o contribuinte, secretário, por quê? Porque já fica lá, fica arquivado e depois só ele envia, gostaria só que você explicasse por que fazer antes. Ah, perfeito, né? Os dados ficam todos registrados, os dados da declaração ficam salvos, o contribuinte pode finalizar sua declaração e a partir das 8 horas do dia 6 de março, ele só aperta o botão e transmite para a Receita Federal. Secretário, 27 milhões de declarações esperadas e um prazo mais curto aí encavalado pelo carnaval. Preocupa? Não, de forma nenhuma. Com essas funcionalidades e essas facilidades, o momento do carnaval pode ser aproveitado para catalogar os documentos, os dados, as informações, facilitando a elaboração da declaração. E o próprio PGD, o tradicional PGD, que é o mais usado, ele vem com muitas facilidades e muitas novidades, também facilitando a vida dos contribuintes. Mas a multa pelo atraso foi mantida? Sim, mas veja bem, nós temos certeza que essa multa não será aplicada porque os contribuintes de até 30 de abril entregarão suas declarações dentro do prazo, como normalmente acontece.